E aí galera, acabei de gravar um RDS Caraca, essa espinha aqui tá feia, mano É, pra variar tem roupa do Lugos aqui, ó Foi lavada Roupa não, né? Panos Pra limpar os golfinhos dele O famoso queijinho Pois é, acabei de gravar um RDS aqui, ó A câmera está aqui Aí a Chemi está lá Hoje eu estou de folga Hoje não, né? De vez em quando ela dá uma... É que, é assim, ó, vou explicar pra vocês Deve bastante gente comentando, né? Ah, Igor, você que cozinha? Sim Eu gosto de cozinhar, inclusive eu tô pensando em umas ideias Umas ideias E sabe como que é, né, cara? Gordo nunca passa fome Desde pequeno minha mãe falava que eu sempre me virava Era pão com ovo, pão com arroz É, tudo, tudo, tudo Então, tipo, deu fome e eu tô me virando Fazendo, agora aprendi a mexer com panela de pressão Né, panela de pressão Graças a... Graças a quem? Minha avó Pois é, a dona Cleusa Muito obrigado, dona Cleusa Eu tinha medo, né, cara? Porque vi várias fotos, né? O pessoal falando que a panela estoura e tal Agora aprendi a mexer, aliás Esse dia eu fiz canjica Fiz um pernilzinho ali Na pressão Ficou da hora, hein? A Cintia adorou Tiem, né? Tiem, adorou Mas é isso, então Aí eu acabei de gravar a ideia Eu vou dar uma editada E como hoje eu estou de férias da cozinha Porque hoje eu fiz o almoço, né? Quando vocês viram aí Feijoada, pá Então a Cintia hoje vai fazer o que mesmo? Você falou? Frango É, vai fazer frango assado com batata Depois eu mostro ela fazendo aí Daqui a pouco ela tá lavando a louça ali Que a gente fez uma vitamina de abacate Né? Pra quem não viu lá a foto Eu fiz uma Uma Como fala? Uma vitamina de abacate com banana pra nós E é isso Então aguenta aí que já já ela vai começar a fazer o frango Hoje eu vou mostrar ela trabalhando um pouquinho Taborou? Aguenta aí, aguenta aí Aí agora ela vai fazer o franguinho O que você tá olhando aí, Fih? A receita Aí ela tá aprendendo a fazer as coisas certinho Com o bebê e tudo É, estou enfrejada Pois é Aí, vamos lá O que você vai fazer primeiro? Tem que pré-aquecer o forno Então vai Ih, tá cheio de coisa Ainda bem, né? É, então Olha o bolo que eu fiz hoje Ó, vocês tem uma noção Quando eu fiz o bolo Ele deu uma encruada Não sei que eu não faço bolo Não tá dando certo direito, tá ligado? Mas parece que tá gostoso, né amor? Ela pegou um pedaço agora pouco Pensei que era pra nós dois, ó É, nem foi tanto assim O que mais? Tem a torta que eu fiz também Nossa senhora Tem a torta que eu fiz também Tem a torta que eu vou tacar a mão Foi gostosa, cara Só não tá muito bonita Mas é igual eu falo, né? Vai pra barriga e fica tudo igual Né? Meu bolinho aqui hoje Aí hoje como eu estou de férias A Tiem vai cozinhar Quer fazer o que mesmo? Frango o que? Frango com batata assada É, frango com batata assada Ela vai pôr o forno pra pré-aquecer Vamos lá, né? 180... 30... Não, vai pra pré-aquecer primeiro, né? Perto do azul já Ah, por que você desligou? Não, calma É aqui Aí é o 180... É isso pra 70, né? Pode ser, qualquer um Só pra pré-aquecer, né? Agora o forno vai pré-aquecer, galera Enquanto isso... Ah, cadê a tua corinha? Ah, cadê a tua mão? Olha Ah, ele vai ligar depois Pronto Ah, não fica Aí agora O que a receita está pedindo? Ah, é viado Tem que cuidar do forno Ah, é untar... Como chama essa parada mesmo? Tijama É uma forma Tem que dar uma untadinha Pra não grudar, tá ligado? Ah, essa paradinha aqui, ó Tem óleo dentro Aí você passa assim já Tudo? Aí Ok Hum, grudar Uma untadinha Pra não grudar o frango Nem a batata, né? É zoado Às vezes você vai tirar o frango O frango tá coisado, grudado Ela já deixou temperado, né, mano? Conforme a receita diz, hein? Diz que vai a maionese Dessa receita Vamos ver se ele fica bom Dá uma mexida Ah, acho que não quer isso aqui É o osso, mano Que isso aqui É o osso, ó Cru é feio Vamos lá Vou dar uma mexida Colocar a mão aqui, ó É coxa, galera Coxa de frango, né, galera? Vai fazer assada com batatas Ai, sim, hein? Ai, que sonho, mano Então bota aí dentro e já era Vai caber? Vai, vai caber Dá um jeito que vai É igual coração demais Sempre cabe mais um Cuxou, né, assim? Caramba Vai ficar apertadinho Dá nada Acho que duas batatas dá, hein? Cortou aí já fica meio... Não vai caber É, e joga aquele caldo por cima Agora pra não ficar seco Esse é o tempero, né? Ai Aí Aguenta aí, galera Agora que ela vai descascar as batatas Ai, agora tá descascando Ela descasca é diferente Eu não consigo descansar agora Ele faz assim, ó É Eu faço uma bagunça Dentro da pia E falar em casca Dizem que dá pra fazer casca frita, né? Gostosa Minha mãe fazia Não quer comer? É bom, hein? Pior que eu vou fazer? Deixa aí, mano Depois eu faço É, pior Deixa aí, gostoso, gente Ó, tô lembrando da minha mamãe aqui Lembrando da minha mãe por causa de uma casca Beijos, mamãe Cada casca, ela tá brava Ah, minha mãe tá no meu coração Coração Eu já lavei, até que ela secou É isso Quando ela terminar, eu volto Vai demorar Vai ficar 10 minutos só de batata Cozinhando Agora ela vai cortar as batatas Tá pedindo pra cortar em 8, né? Corta mais uma vez no meio Eles vão ficar muito grandes as batatas Não vai não? Acho que duas vai dar, hein? Duas vai dar? É, não tem Cuidado Ah, se você descuscar o outro, agora acorda Fazer o quê? Vai ver 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 Eu acho que é bastante boa Eu adoro a batata Adoro a batata Carboidrato, muito bom E aí, Laura, agora enquanto o forno está pré-aquecendo, ela vai pôr água ali na panela pra cozinhar, né? Porque as batas tem que ser pré-cozidas e já já o forno está pronto, ok? Tá vermelhinho, tá vendo? Aí ela vai pôr o sal frango primeiro E aí ela vai pôr as batatas agora pra dar uma cozidinha, né? Agora ela vai fazer o quê? Pôr o papelão na minha mão Ó, obrigado, o papelão na minha mão, hein? É, disse que pegou o papelão na minha, vamos ver, hein? Esse é plástico, mostra agora, mostra pra eles ver o que é, velho Não, mostra pro pessoal dele, velho É que eu tô acostumado a usar o seu É plástico, galera, não presta atenção mesmo Ei, tigami Não falando comigo, né? Ai, meu Deus, meu Deus É que eu não tô acostumado a usar a novinha Ah, eu acho que a parte brilhosa é melhor pra baixo, não dizem, né? Eu não sei, eu vi na internet que ele esquenta mais Não fala nada na caixinha Não, 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 então, eu acabei de falar a parte brilhosa pra baixo Não, ai, se eu corto, não, eu vou cortando Não sei, a galera depois comenta aí Fala que esquenta mais, tá ligado? Aí, ó, para os cozinheiros novatos Primeiro dá uma tampada pra dar uma cozinhada, hein? Sim Já é Se ele também tá pronto Deixa eu abrir pra ela Não pode vir Tem que pôr na parte preta, né? Eee, 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 tigami Vai, põe aqui dentro, que se queima, vai, põe aqui dentro É Ela é um, ela conseguiu, ah, é, cara Eu não sei se vocês ficaram sabendo, ela conseguiu queimar a barriga Enquanto tava grávida, cara Vai, agora fecha aí, pode passar Ficou a marca É, ficou a marca na barriga dela Eu só não vou mostrar, eu sei se não é Mas, nossa Ela mal marcou, né? Não, ela conseguiu queimar a barriga Tadinha do louco, eu sei queimar, mas eu já sei É, como queimar? Não, mostra aí, meus amigos, se eu quiser Enquista pra mais perto da barriga Enquista É, é que tava assim Ah, aqui não dá pra mostrar que é diferente Não, tá mais, então Eu tava aqui, eu fui buscar o negócio que tava lá em cima, assim, da casa da mineira Aí a barriga foi pra frente É, aqui é uma panela grande também, tá ligado? Aí já Fez mó polhona na barriga dela Bom, quando a batata cozinhar, a gente volta aí, demorou? Agora o frango tá assando Não, 29 minutos tá marcando aqui E é isso aí Mas acho que 29 não vai dar não Quando ele vai dar uma cozida, depois tem que assar ele pra dar uma dourada Demorou? A gente já volta aí Pronto Batatas pré-cozidas Agora a Tiem vai O ser preciso vir pegar essa parada quente pra caramba E ela vai usar a super luva dela Olha lá Grandona Ela vai usar a luva pra não mesmo se queimar Lembrando que não precisava desligar o forno, na verdade, né? Já foi Deixa eu ver ela se queimar Tá quente pra casinha Vai pegar ao vivo ela se queimando, gente, quer ver? Vai não O máximo é cair o bagulho Tá, agora ela vai precisar pegar as batatas E jogar um pouco daquela água lá, né? Diz Hoje ela tá falando de acordo com a receita Vamos ver se vai dar certo Acho que tá quente, né, profumosa E o que você fez que embaçou a... a lente uma vez? Ah, mas é claro que tava frio A lente da câmera do meu embaçado tá do... do clímax Aí na receita fala pra pôr um pouco de maionese Não dá pra passar aquele negócio, né? Não, joga lá e baixar a cola panela Não dá nada É só do tipo que não siga a receita Olha, você tá cheio de água ainda Meia hora depois Acho que se ficar com água fica zoado, não fica? Ah, é... eu não sei A anésia é muito colesterol Agora chacolha mesmo Não, chacolha panela Não vai misturar lá Não vai? Não Assim na verdade dá pra comer Já põe as camessinhas, sabia? Isso, estraga bastante o trifão do panela Aí já é É, agora galera, batata pré-cozida Mas como é batata assada Ela vai ter que tirar o alumínio, não tá quente, tá? Aí, ó Não vai virar, não? Não, não Vai coisar A manhã soa ainda Isso faz e foi só Aí Agora espalha a batata Isso tá com calor Pena que no YouTube não tem ainda o jeito de sentir o cheiro Porque olha Tá um cheiro muito bom Eu acho bonitinho o jeito dela fazer Eu já tinha virado tudo e espalhado depois É, porque senão fica ruim pra espalhar Enquanto ela tá fazendo ali, ó Estou dando uma editada aqui já no RDS Olha a cara linda que eu fiquei, né? Olha a cara linda Deu uma pausada ali, ó Tô sendo possuído ali, galera Aí sim, hein? É só vir na hora de comer se tá bom Agora eu tô falando Agora eu tô falando Você aguenta pegar só com a mão assim? Só com a mão não Ai, que sono, mano Tô com muito sono Ah, inflamei sono Olha quem tá dormindo Olha lá Capotou É, ó Tá arrumadinha aqui hoje, mano Eu sempre falo que tá bagunçado Mas não é que tá bagunçado A gente tá dormindo aqui, tá ligado? Mas agora já arrumamos Olha lá, vamos lá Agora ela vai por passar pra valer Né? Agora são que horas? 7 e 53 Vai Agora eu posto aqui 180 De acordo com a receita Tá usando o aplicativo do Tudo Gostoso Tá falando, acho que eu vi Claro Cadê? Não tem como fazer aquele barulhinho de grilo? Não, não tem Tá por 170, é normal? Não sei, querida É pra você Você que tá falando Eu deixo 170 O pessoal tá esperando a nossa decisão também, sabia? É mais de 10 minutos de vídeo Que coisa linda 15 minutos? Tá aqui, ó 15 minutos Não, mas é pra pôr a batata, vai Então 25 Depois de meia hora decidindo a temperatura Ela decidiu aqui, vai? 30 minutos E até também Nossa, se eu tivesse com fome Eu estaria muito irritado Eu sou uma pessoa que ficou muito irritada Quando eu tô com fome Bom Enquanto ela faz ali as partes dela Eu vou voltar a editar Né? Aí desce já já Tá no ar, galera Aguenta aí Olha lá A conta deu 50 mil Opa, falando de dinheiro Aguenta aí, aguenta aí Aí galera O frango já está pronto Tivemos alguns Interferências Interferência aqui, ó Acordou Né? Tá bravo, ele tá bravo Aí a mamãe vai tirar o frango Que já está douradinho E quase derrubou Parabéns, mãe Isso Aí colocou em cima Um bagulho que não derrete a mesa, né? Não sei como fala Tem tipo uma madeirinha lá embaixo Pega ali o outro Pra você ver aí Mexa, então Mexa É o mais fácil Na verdade tem que tirar isso aqui, ó Não pode pôr o preto Senão vai ficar ruim pelo norte pegar Cuidado, ele vai se queimar Olha lá, galera Essa bandeirinha aqui, ó Tá ligado? Aí essa parte aqui é tipo Não sei explicar Então resumindo Ele não deixa queimar A mesa, né? E o nosso frango está aqui Olha Gêmeo hoje Caprichoso Né, gordo? Oi Tá bravo, velho Tô boa de acordar também Aí, ó Coxinha assada Hoje para a janta Batatas E aí? Foi difícil fazer? Não É só seguir a regra, né? A receita já era, galera As batatas E as coxas assadas Beleza? Então é isso Espero que vocês tenham gostado Da coxa assada Tcheme na cozinha E ele tá chato Ele tá bravo Ele tá bravo Dá tchau, dá tchau Ele quer dar tchau, dá tchau Tchau Fomos Tchau Tchau Tchau